Camille Vitória abre o coração sobre música, amor e relação com os pais. Tenho uma família que me respeita e apoia. Em sua primeira longa entrevista como cantora, Camille Vitória conta como lidou com a fama dos pais. O processo para entender sua sexualidade e o apoio após assumir namoro com uma mulher. Fala ainda sobre seus planos na música. O lançamento do clipe Vacation Love e a paixão pelo mundo da beleza. Nas memórias de Camille Vitória, a música sempre esteve presente. Era ainda uma garotinha quando, aproveitando a acústica e a privacidade no banho, soltava a voz com hit de Ariana Grande e Rihanna. Com o ouvido colado na porta-mãe, Carla Pérez, fazia as vezes de plateia, sem Camille perceber. Já encantada com o talento da filha. Aos oito anos, a menina passou a dar canjas com a prima para a família. Em um inglês inventado por ela. Evitava, no entanto, palhinhas para o pai, Xande. Eu morria de vergonha. Achava que ele ia dizer que estava feio. Lembra? Foi assim até seus quinze anos quando surpreendeu o público ao cantar em sua festa. Meus pais sempre falaram que me apoiariam. Mas que eu teria que ir para a faculdade primeiro, diz Camille. E assim ela fez. Nos Estados Unidos. Onde mora desde a adolescência com os pais e o irmão dois anos mais novo, Vitor Alexandre. Formou-se em produção musical em 2021. Passou então a se dedicar ao trabalho com a música. Enquanto também se prepara para investir no mundo da beleza. Camille é manicure formada. Atua em um salão e planeja abrir seu próprio negócio. Prestes a completar vinte e dois anos em dezembro, Camille diz ainda estar se conhecendo. Em dois mil e vinte e três, no entanto, Viu seu nome estampar notícias em vários veículos de imprensa brasileira Ao assumir namoro com uma mulher. Rumores davam conta que os pais teriam ficado chateados. Ela nega. Meus pais nunca foram do tipo de falar nada disso. Mas a gente já sabe como o mundo é. Então forcei a barra por muito tempo para tentar ser algo que não sou. Diz ela. Sobre seu processo de descoberta. Chegou a um ponto que eu não conseguia mais. Conversei com meus pais sobre isso. Sua sexualidade. Muito antes do relacionamento. Eles já sabiam antes de todo mundo. Prestes a completar vinte e dois anos em dezembro, Camille diz ainda estar se conhecendo. Camille diz ainda estar se conhecendo. Musicalmente vive um novo momento com o lançamento de Vacation Love. Cujo clipe foi gravado em Salvador, sua terra natal e em Miami. 100% dirigido pela mãe. E com uma pegada mais sensual.